Mas enquanto não chega o Natal, a gente vai brincar onde? Na praia É, olha que legal Então aqui tem a cozinha, tem um sofazinho aqui Casa de banho Tem um quarto, um quarto lá pra cima E tem também o outro quarto dos meninos Adorei a decoração aqui com o esqui Ficou mesmo muito fixe E agora estamos aqui A aproximadamente 22 graus aí, mais ou menos Tá uma delícia super confortável Eita, de novo Vai, vai, muito lindo E começando o nosso cafézinho da manhã aqui E olha, aquela conversa De que essa água aqui tá 24 graus E é mais quentinha É pura verdade A água tá uma delícia Tô dentro d'água, macho Eu tô dentro d'água Eu, eu, hein Natalinha tomando banho Livinha tomando banho Tá aqui Suela lá fora Muito bem deitada ali perto da pedrinha Cara, que gostoso Tá bom, uã Tá bom até aí, hein Ó, mais que isso não Show de bola Tá super aprovado Praia fluvial mais alta de Portugal Diretamente aqui no Vale do Rocinho Tu vem pra cá Tu dorme aqui Tem uma experiência incrível Numa cabaninha de madeira Se quiser no inverno tem neve Se vier no verão tem praia Se vier na primavera tem flores de todo lado E se vier no outono tem um brilhão maravilhoso Ainda tem um govê aqui pra aproveitar Vale mais a pena Vem assim, bora Eu amo família E da alegria E da mamãe E da mamãe E da papai E do papai E o povo lindo E o povo lindo Portugais E da mamãe 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 Quem lembra Quem lembra desse aqui Tudo cheio de neve Isso aqui tudo cheio de neve Isso aqui é muito legal Tá bonito Devia estar ali Não espera nem gravar Quero gravar Não, meu pai Cara, comer Fecha até o zóio Pra comer Que tão gostoso Suquinho gostosinho Com pauzinho Vamos embora E a gente deu aquela Nossa pausa lá Do café da manhã Viemos aqui Descansamos um pouco Já fomos lá Brincamos na cidade Estamos aqui Na nossa casinha De madeira Que legal A casa tem três Tem um quartinho aqui Nosso quarto Já tá passando aqui as coisas Vou te mostrar Um pouquinho pra você Já tá passando ali Os arquivos Os vídeos Tem uma vista Maravilhosa aqui Olha que legal A gente já fez O vídeo do tu E você tava querendo O que, Thalinha? Você tava querendo O que, amor? Que tivesse o que? A praia A praia Mas tá rapidinho Outra coisa O que é que tem Aqui na casinha Da outra vez? Neve Neve? Aqui tem neve? Nessa casa tem neve? E quando? Então tem que vir No Natal, né? Sim Mas enquanto não chega O Natal A gente vai brincar onde? Na praia É Olha que legal Então aqui tem a cozinha Tem um sofazinho aqui Casa de banho Tem um quarto Um quarto lá pra cima E tem também Outro quarto As meninas Adorei a decoração aqui Com esqui Ficou mesmo muito fixe E agora estamos aqui A aproximadamente 22 graus aí Mais ou menos Tá uma delícia Super confortável E paramos ali E paramos ali o carro E voltamos aqui Algumas horas depois Uma das coisas legais De parar aqui No Vale do Rocinho E tá aqui É que você tem A possibilidade De repente Voltar pra cá E curtir com a família Lá vão as meninas Deixa eu mostrar pra você Aqui um pouquinho Como é Olha que bonito Fazer aqui um stand-up paddle Um caiaque Muito top E tem um pessoal brincando ali Uma galera Olha que legal Que massa E é muito legal ver isso assim A gente pôde aproveitar isso aqui No inverno Tudo cheio de neve Tudo completamente branquinho Inclusive ali Tava cheio também Ali em cima E hoje Vim aqui A Malta de Tago Muito legal A Malta de Tago Então vai Essa vai-te pôr o pé O pé todo Tem que assentar o calcanhar Agora metes a outra E não te levantas Sem medo Sem medo Assenta os calcanhares E agora vais pegar no rem E levantar-te com calma Mas quando te levantar Tens que pôr o rem Assim na prancha Na vertical Levanta-te primeiro Com calma Isso Chegou a meter o rem Relaxa aí um bocadinho Tenta perceber o equilíbrio da prancha E chegar aqui Pra sentir um pouquinho De como é que é essa água Aqui Caraca A água não é tão fria Não é não Fogo A água é gostosa A água é gostosa Recomendei que eu fiz Escarpinhas Aqueles sapatinhos E coisa Porque tem alguma pedra Aqui Dá mais água aqui E muito linda Transparente E fica Tchau. Tchau. Vai nadando, vai. Mostra nadando. Vai. Eita, de novo. Vai, vai, muito lindo. Eu sei que aqui tá baixo. E ó, aquela conversa de que essa água aqui tá 24 graus e é mais quentinha, é pura verdade. A água tá uma delícia. Tô dentro d'água, macho. Eu tô dentro d'água. Eu, eu. Natalinha tomando banho. Livinha tomando banho tá aqui. Suelo lá fora muito bem deitado ali perto da pedrinha. Cara, que gostoso. Tá bom, uã. Tá bom até aí, hein. Ó, mais que isso não. Show de boa, tá super aprovado. Praia fluvial mais alta de Portugal diretamente aqui no Vale do Orsinho. Tu vem pra cá, tu dorme aqui. Tem uma experiência incrível numa cabaninha de madeira. Se vier no inverno, tem neve. Se vier no verão, tem praia. Se vier na primavera, tem flores de todo lado. Se vier no outono, tem um vinho maravilhoso. Tem um vinho aqui pra aproveitar. Vale mais a pena. Cadê o pacotinho do papai que pela primeira vez engoliu água? É água. Caiu pra frito, engoliu água. Chorou que só. E já tá rindo. Água. Água. Fio, engoliu água. Fio é difícil. Boa. E aí, Thalita? Tá com frio? Tá não? Tá fixo? Também não? Eu quero ir pra pranchas. E olha que massa. Eu tava aqui perguntando sobre essa questão aqui das pranchas. Isso aqui é um programa de férias do Conselho de Manteigas. Fiquei aqui ao lado, ó. O pessoal tá ali. Tá ali o bitão. O pessoal tá ali. Massa demais. Muito legal. Você deixa sua criança nas férias e ela vem pra onde? Vem pra praia. Que legal. Muito pequeno. Olha o tamanho daquela prancha lá, mano. Parece um barco. Acho que 10 crianças ali. E uma galera de gente. Muito legal. Parabéns aí, galera de Manteigas. Ficou legal. Muito, muito massa a ideia. Gostou? 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 Olha o pratinho de Lívia. Coisa mais linda. Que é pãozinho, né? Saiga. Saiga. Que legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho